Olá, gente. Todos vocês acompanham de perto as investigações sobre o caso da Marielle. Recentemente, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que vem investigando o caso, chegou numa linha de investigação muito grave, muito séria, que envolve a família do presidente Bolsonaro. Por quê? No depoimento de um porteiro, baseado numa planilha do condomínio onde mora o presidente da República, nós tivemos ali a informação de que os assassinos da Marielle, que já estão presos, também fruto da investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ele, ao entrar no condomínio, um dos assassinos, ele não foi na direção, no encontro da casa do outro assassino. Ele comunicou ao porteiro que teria ido na casa do presidente da República. Isso chegou às mãos da Polícia Civil e, óbvio, entrou na investigação como uma das linhas da investigação. O presidente Bolsonaro reagiu muito mal, não reagiu como alguém que quer que seja investigado para ser apurado. E agora, hoje, nós recebemos uma informação muito grave. O Ministério Público Federal decidiu investigar o porteiro. para transformar Bolsonaro em vítima e o porteiro em réu. E o pior, o Ministério Público Federal, comandado pelo senhor Aras, diz que vai se basear na Lei de Segurança Nacional, um expediente utilizado na ditadura militar para perseguir crime político, preso político. Se utiliza disso em plena democracia, para vitimizar um porteiro que trabalhava há 13 anos, uma pessoa humilde. É inaceitável essa inversão de papéis que o Ministério Público Federal, aliado à Polícia Federal, está fazendo. Quem vai investigar o porteiro? A Polícia Federal do Moro, que rapidamente se antecipou dizendo que o Bolsonaro não tem nada a ver com isso e que o porteiro tem que ser investigado. Nós não podemos aceitar, a gente tem que reagir a isso. Não há nenhuma razão para federalizar esse crime, para tirar da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Com todos os problemas que nós temos e limites da investigação, a Polícia Civil chegou nos assassinos, prendeu os assassinos. Tem linhas de investigação. Só três casos até hoje, gente, foram federalizados. Apenas três casos. Só se federaliza quando não há condições de investigação no Estado. Não é o que acontece. A Polícia Civil está investigando, a gente acompanha de perto e vai cobrar da Polícia Civil. Moro, você não tem condições de se apropriar desse caso a pedido e interesse do Bolsonaro. A Polícia Federal não é uma polícia que pertença ao Bolsonaro. Moro é ministro da Justiça. Não é advogado particular do presidente que age rapidamente. É um absurdo a posição do Ministério Público Federal e da Polícia Federal neste caso. A gente quer que a Polícia Civil continue no caso.